seja bem vindo aqui ao canal sem cabos meu nome é david e aqui a gente fala sobre tecnologia em geral smartphones lançamentos eventos e não só de smartphones mas de outros tipos de produtos também de tecnologia e se você ainda não é inscrito já aproveita e se inscreve aqui no canal ativo sininho para receber as notificações porque toda semana tem conteúdo então garante logo pra não perder nenhum vídeo